Depois de muito procrastinar e protelar, tomei a decisão de buscar terapia. Engraçado, né? Um cara que muitas vezes parece ser forte, invencível aqui nas redes sociais, também é um ser humano que tem fraqueza. E sabe o que eu começo te pedindo já? Pega esse vídeo e compartilha com algumas pessoas. Diz que muitas pessoas preconceituosas, eu mesmo, fui uma pessoa que tinha muito preconceito com terapia. E eu tive que estudar bastante sobre o tema pra quebrar esses preconceitos. E, de fato, esse tipo de profissional pode ajudar muitas pessoas. Mas vamos lá. Quero falar sobre isso de uma maneira muito ampla. Sabe por quê? Imagina só. A pandemia, ela trouxe muitos malefícios. Vamos começar falando das coisas ruins. Quais foram os malefícios? As pessoas ficaram trancadas dentro de casa. As pessoas ficaram extremamente ansiosas. As pessoas ficaram mais voláteis, vulneráveis. Muitas pessoas aumentaram o consumo de industrializado. A saúde física e mental de muitas pessoas piorou. De muitas pessoas, logicamente, que é uma questão de decisão. Alguns melhoraram, outros pioraram. Mas, de fato, a pandemia, ela trouxe um grande benefício. Imagina, eu vou exemplificar uma situação pra você agora. Sabe quando você tá na tua casa e você tá empurrando sujeira pra baixo do tapete? Isso é uma analogia da nossa vida. Durante toda a nossa vida, na correria do dia a dia, trabalho, alguns faculdade, outros projetos, enfim. A pessoa trabalhando no dia a dia, ela não tinha tempo de erguer o tapete, passar um aspirador debaixo do tapete e tirar toda aquela sujeira. E o que a pandemia fez? A pandemia trouxe muitos problemas à tona que, muitas vezes, eles estavam ali, debaixo do tapete. E pra mim foi isso. Eu descobri na pandemia, eu já sabia, né? Mas ficou muito mais evidente pra mim o tanto que eu sou ansioso. E eu fiquei procrastinando com essa situação. Preciso de uma terapia, preciso buscar ajuda, preciso de um psicólogo. Será que não? Sou forte, sei lidar com as minhas emoções. Mas eu comecei a ter alguns episódios esquisitos de um pouco de compulsão alimentar, um excesso de ansiedade, um pouco de insônia. Eu falei, não, para com isso. Deixa eu buscar ajuda. Deixa eu parar de achar que eu sou o Superman e buscar ajuda. E ontem eu participei de uma, a primeira, né? Uma consulta de avaliação com um terapeuta. Que ele me mostrou uma coisa que eu já tinha estudado sobre. Só que ele trouxe um panorama e um ponto de vista muito diferente daquele que eu já tinha visto. Ele me fez tantas perguntas durante uma sessão de uma hora. Que ele me colocou a refletir sobre a minha vida de uma forma que eu nunca tinha refletido. E eu quero compartilhar com vocês essa equação que ele me passou. Que ela já me ajudou já na primeira sessão. Essa equação, ela é muito simples. Ela começa pela nossa situação, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções e pelos nossos comportamentos. Eu vou exemplificar isso para você, para ficar um pouco mais claro, tá? Vamos pegar uma situação fictícia. Situação que você está na rua e você se depara do outro lado da rua, ou no carro, ou em um shopping. Ou em algum lugar você se depara com alguma pessoa, algum amigo teu. Algum amigo. Você passa no shopping, frente a frente com uma pessoa e cruza com ela. E fica olhando para a pessoa para poder cumprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Essa pessoa, você fala, nossa, será que ela viu? Será que ela não viu? Será que ela viu? Não viu? E passou direto. Esse seu amigo é o João. Aí, essa é a situação. Aí vamos agora para a questão do pensamento. Você começa a pensar e raciocinar. Você fala, caramba, eu fiz alguma coisa para o João. Nossa, eu não fiz nada para o João. Por que o João não me cumprimentou? Por que o João fez isso comigo? Caramba, que coisa chata. Fingiu que não me viu. Olha só. A situação no shopping. Pensamento. O João não me cumprimentou. Fiz algo para ele. Emoção. Aquela emoção ruim. O que será que aconteceu? Aquela coisa ruim na barriga. Aquela sensação péssima. E o comportamento. Vai lá nas redes sociais. Bloqueia o João. Não fala mais com ele. E ficou, obrigado. Olha que doido. Que doido. A natureza dos nossos pensamentos. Vou trazer a mesma situação para você agora. Você foi no shopping. Passou e cruzou com o João. E você ficou olhando para cumprimentar o João. O João não te cumprimentou. Você fala, vixe, eu acho que o João estava no celular. Eu acho que o João estava desatento. Eu acho que o João me viu. E qual que foi a emoção que gerou para você naquele momento? Nenhuma. Uma emoção neutra. Porque você não ficou alimentando o teu pensamento de uma forma negativa. E não gerou nenhum comportamento. Foi neutro. Então, o que que esse quadro, essa equação da terapia comportamental cognitiva, ela mostra? Que situações, elas vão acontecer todos os dias. Todos os dias vão acontecer situações. Só que a forma que a gente manipula, interpreta, posiciona os nossos pensamentos, é como se fosse uma bifurcação. Pode levar a gente para a direita ou pode levar a gente para a esquerda. Isso determina todos, todos, todos nossos resultados. Quer ver? Vou dar mais um exemplo para você. Ontem eu tinha essa consulta, que esse terapeuta é marcado. E eu estava sozinho em casa com as minhas crianças. E eu sou uma pessoa extremamente pontual com o horário. Sou até chato com isso. E eu comecei a olhar o horário e minha esposa não chegava. Mandei mensagem para ela. Falei, Ana Paula, você vai chegar até o horário? Porque tem trânsito até lá. Eu preciso que você chegue no horário. Eu já comecei a acionar alguns gatilhos de meu pensamento, vou pegar trânsito, eu vou me atrasar, isso e aquilo. Isso me disparou um gatilho ruim, me gerou um comportamento ruim de um pouco de compulsão alimentar de eu ali comer. Só que eu nunca tinha parado para entender que estes pensamentos, a forma que eu estou interpretando esses pensamentos, estão determinando todos os resultados da minha vida. Que doido, né? Eu quis trazer isso para você hoje, dessa forma ilustrativa, porque hoje nós vivemos em uma sociedade que as pessoas, através das suas redes sociais, elas só querem mostrar o bonito, elas só querem mostrar os grandes resultados, elas querem mostrar sempre a perfeição. E eu estou tendo a coragem de falar sobre as minhas imperfeições e como que eu estou buscando ajuda e como que eu faço para sair, às vezes, do buraco. Falo do buraco emocional, às vezes, graças a Deus, né? Ele fez lá um relatório, passou um relatório, eu respondi várias perguntas, um questionário, para ver se eu tinha algum tipo de depressão. Graças a Deus, estou muito longe disso. Mas existem alguns pensamentos que, às vezes, eu estou precisando monitorar eles de uma maneira melhor, interpretar eles de uma maneira melhor, para poder gerar resultados melhores. Sou apaixonado pelo desenvolvimento pessoal, pela psicologia, pelo comportamento humano, e eu tenho certeza que este meu aprendizado, esta minha busca, pode te ajudar muito, muito na busca do seu eu melhor. Para que você se torne uma pessoa melhor, não fique com esse rótulo, achando que você é uma pessoa perfeita, que você tem que fazer tudo 100% do tempo perfeito. Buscar ajuda, às vezes, torna você uma pessoa humilde. E as pessoas humildes, elas estão muito mais propensas para o crescimento pessoal e profissional. Tá bom? Quis te ajudar e, de alguma forma, eu quero que você deixe aqui nos comentários, o que você achou desse vídeo, o que você achou desse tema e se ele, de alguma forma, te ajudou. Essa mensagem te ajudou, de alguma forma. Tá bom? Tamo junto e, se você gostou, logicamente, que compartilhe esse conteúdo. Tá bom? Tamo junto. Fica com Deus.